Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de Santo Antônio de Lisboa, que aqui no Brasil costuma se chamar às vezes de Santo Antônio de Pádua, de Lisboa porque nasceu em Lisboa como Fernando de Bulhões de Pádua porque morreu em Pádua na Itália e é lá que está sepultado, quando o Papa São João Paulo II esteve em Lisboa e visitou a Igreja que marca o lugar onde Santo Antônio nasceu, ele, depois de um momento de oração, se levantou e disse assim, Santo Antônio não é de Lisboa, não é de Pádua, Santo Antônio é do céu e aí resolveu a controvérsia de onde é Santo Antônio, mas queremos nos recordar deste santo que falava português, aquela língua incorrupta lá que está no relicário de Pádua, a língua de Santo Antônio falava português, é dos nossos, então podemos nos sentir bem próximos a ele e foi exatamente através da sua língua todo o aparelho fonador que foi reconhecido como incorrupto por São Boaventura, que ele pregou o Evangelho, a grande verdade, a maravilha de Santo Antônio está na sua pregação evangélica, ele sabia tanto a Palavra de Deus que não precisava de Bíblia, sabia tudo de cor, era conhecido como a Arca da Aliança porque ele era a arca onde estavam contidas as tábuas da Lei, ou seja, lá estava toda a Sagrada Escritura no seu coração, mas Santo Antônio, apesar de todo esse seu grande conhecimento e apesar de ser um grande pregador, ele não começou assim, quando ele como humilde frade chegou na Itália, ele não quis mostrar os seus talentos, ele esteve lá num famoso capítulo onde estavam todos os frades reunidos e conheceu São Francisco de Assis, o fundador da Ordem, ele logo depois foi levado para um convento onde lá ele, ah, é padre, ótimo, nós precisamos de um padre para celebrar Missa e ficou ali, escondido, silencioso, só celebrando Missa para os frades e fazendo as tarefas mais humildes. um belo dia, quando aquele padrezinho que não servia para nada, estava presente numa ordenação e na ordenação seriam ordenados franciscanos e dominicanos, mas para algum descuido ninguém tinha preparado o sermão e a humilha. bom, então, já que ninguém preparou, alguém vai ter que passar vergonha, pega esse frade aí, faz ele passar vergonha e aí Santo Antônio fez a humilha, fez a pregação e a sua pregação moveu, moveu tanto o coração das pessoas que dali pra frente ele se tornou o famoso pregador e os seus sermões seriam conhecidos na Europa inteira, as pessoas começaram a copiar os seus sermões, vejam, tudo isso brotou de uma grande humildade de um homem que sabia muito bem que antes de pregar com as palavras, nós precisamos pregar com a vida, com a conversão interior, com o arrependimento, com a reforma dos nossos costumes. Então, é aqui que nós vemos a eficácia da pregação. Se nós quisermos pedir de Santo Antônio, esse grande pregador a quem Deus quis preservar o aparelho funador, a garganta e a língua de forma corrupta para dizer que a sua pregação era fantástica, um instrumento extraordinário nas mãos de Deus, nós devemos aprender com Ele que antes mesmo de abrir a boca, nós precisamos mudar de vida, fazer penitência, ser humildes e somente quando a Palavra de Deus arraigada em nossos corações transformou a vida de nós mesmos e que nós podemos ser instrumento apto para transformar a vida dos outros. Que Ele teceda lá do céu por nós e nos ajude também nós a nos convertermos para poder pregar. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.